Olá! Estudando a radiestesia, eu posso ficar rico, famoso, ter todos os meus problemas resolvidos, fazer com que o universo diga sim aos meus desejos e tudo mais? Vamos lá! A radiestesia, ela de fato é uma ferramenta muito útil, ela pode lhe auxiliar muito em vários aspectos da sua vida. Mas tome um certo cuidado com essas promessas de soluções fáceis e sem trabalho, ok? A radiestesia é uma ótima aliada, mas ela não é um sistema mágico, não é uma lâmpada de Aladim que vai simplesmente trazer para você e realizar os seus desejos sem esforço. A radiestesia, bem empregada, sim, pode auxiliá-lo em diversos campos da sua vida, mas não caia nessa de acreditar em métodos mágicos. Quer conhecer radiestesia de qualidade? Então aproveite e conheça os cursos da Escola Internacional de Radiestesia, uma formação completa e concreta para você! E aí Obrigado.